E é só botar a cara rajada, matei Nego 360 é perfeito Nego é só capa, eu não miro no peito Eu sempre empuxo nesse tiro teito X dos cria, você nunca aguenta Mochina tá cara de M.T. 40 Dois caras mochila, camisa sangrenta Só tiro na cara e se espela no peito Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir Atirei na tua cara, você vai ter que usar teu kit Nem ativa no Alok, ele vai conseguir Market está no teu capa, sua vida por um make Nego busca TED Lodge, garanta é facin Tão me chamando de Snipe, pique atirador de elite Nego busca TED Lodge, CVB, Lyskin Movimentação insana, rap, decobrindo Henrique Cê te sinta fudindo, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no loot Cê te sinta fudindo, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no loot Ambo disparo e fura teu colete É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete Cê é pro player, mas parece boot Ambo disparo e fura teu colete É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete Cê é pro player, mas parece boot E é só botar a cara rajada, matei Nego 360, perfeito Nego é só capa, eu não miro no peito E é só bom, mas parece boot Lançado Vai esquina E é só bom E eu sou um E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto